Do Jornal Público, este é o P24. Hoje olhamos para a Madeira. Viva, eu sou o Ruben Martins e hoje estamos de olho naquilo que aconteceu nesta quarta-feira, um pouco por todo o país, mas com um particular foco na Ilha da Madeira. A Polícia Judiciária deteve o Presidente da Câmara do Funchal, o maior conselho da ilha, Pedro Galado, também o empresário Avelino Farinha, do Grupo AFA, e também Custódio Correia, que é Presidente Executivo do Grupo Sócio Correia. As detenções ocorreram ao início da tarde desta quarta-feira, depois de um dia de buscas que incluíram a casa do Presidente do Governo Regional da Madeira. Ouvimos Miguel Albuquerque. Do ponto de vista política, eu quero dizer que já sou, fui 19 anos Presidente da Câmara, estou quase há 9 anos como Presidente do Governo, que nunca fui acusado de nada e sempre tive a minha independência econômica e sempre tive uma postura correta perante os empresários e perante a sociedade. Miguel Albuquerque acabou por ser constituído o Argoído. Já vamos ouvir o Diretor do Público, David Pontes, mas para já. Vamos já ligar para a Ilha da Madeira, onde está o Diretor da Rádio 78 do JM Madeira, uma das principais rádios da região. Falo então com o Diretor da Rádio, o jornalista Miguel Guarda. Estou. Estou Miguel Guarda, Ruben Martins do Jornal Público deste lado. Viva, como está? Olá, viva. Tudo bem? Neste momento temos o Presidente da Câmara do Funchal detido e tivemos buscas na casa do Presidente do Governo Regional. Até que ponto é que a governabilidade da ilha, aliás da região autónoma, está em causa com o que se passou durante esta quarta-feira? É óbvio que está em causa até ser provado, de facto, aquilo que é as acusações e, sobretudo, aquilo que já veio a público, que é, precisamente, algumas situações que o Ministério Público entende que são motivo de investigação. Obviamente que isto não é uma situação normal, é uma situação atípica e, obviamente, isso mexe com o que é a governação. Obviamente que a presunção da inocência é algo que deve ser num Estado de Direito considerado, não desconsiderando, obviamente, a acusação do Ministério Público, mas, de qualquer maneira, ninguém tem dúvidas de que a Câmara vive ou viveu numa quarta-feira de tempestade, se me permite a expressão. Obviamente que tudo isto foi muito rápido e vamos tentar perceber o que é que isto, o que é que dará, de facto, a partir do momento em que as pessoas avisadas, depois de serem ovedas, o que iria aditar relativamente a esta matéria. O Presidente do Governo Regional acabou por desvalorizar um pouco esta acusação, não assumiu a culpa, diz que se vai defender, obviamente, e que acabou por não se demitir. Eu pergunto-lhe se este processo ou estas acusações já eram pouco conhecidas na Ilha da Madeira ou tudo o que se passou hoje foi uma absoluta novidade para vocês? Existem sempre questões que são levantadas diariamente, que são do domínio público e situações que, obviamente, nos levam a pensar da veracidade ou não das mesmas. Existem situações que são por demais conhecidas e que andam na opinião pública. Até que sejam provadas ou não, isso é outra questão. Agora que Miguel Albuquerque, sendo constituído erguido, presume que haja que haver aqui, tem que haver aqui algumas posições que terão de ser tomadas. Nós pegamos o exemplo de António Costa, Primeiro-Ministro, que submetiu, não sei se será este o caso, apesar das notícias indicarem por aí, e obviamente que esta quinta-feira tudo será esclarecido relativamente a esta matéria. E o que é certo é que há um sinal de alerta. Órgãos de comunicação social foram avisados com a decedência destas buscas. Tudo normal? Orem por isso? Viva David Pones! É mesmo normal alguns não terem sido surpreendidos por este dia de buscas na Madeira? É como tu dizes, nós fomos surpreendidos, mas nem todos foram surpreendidos. Alguns estavam avisados. Eu, obviamente, só posso inclinar-me perante a capacidade que os nossos camaradas de outros órgãos de comunicação social têm para furar e para saber coisas. Isso não coloca na comunicação social nenhum juízo de valor, obviamente, a não ser este, digamos, inclinar-nos perante a capacidade que os outros tiveram de antecipar algo que estranhamente souberam antes. Mas coloca muitas interrogações sobre a justiça e coloca no sentido em que nós temos e muitas vezes afinamos todos pelo mesmo cor de dizer que a justiça tem o seu tempo, que está completamente imparcial, mas ao mobilizar, nomeadamente, jornalistas destes, obviamente, a suspeita de que há mais qualquer coisa, de que há aqui uma intencionalidade para além da sua condução da justiça e há, obviamente, se quisermos, ferramentas com que a justiça vai colocando no espaço mediático. Nunca deixaria este caso, obviamente, de ocupar grande atenção, mas há aqui uma espécie de preparação, digamos, que no dia em que ocorreu, na altura em que vivemos, faz pelo menos levantar algum juízo sobre a forma como a justiça tem procedido neste e noutros casos mediáticos, nomeadamente aqueles que envolvem políticos. Nós sabemos que o momento para a democracia é de fragilidade, que há um, se quisermos, uma nuvem de suspeitas mais ou menos geral que para as pessoas depois não têm capacidade ou não têm tempo ou não têm disponibilidade para ler de uma forma fina o que se passa em cada caso e para os distinguir uns dos outros e por isso vai tudo dentro do mesmo embrulho e eu diria que este tipo de coisas que vamos sabendo não nos ajuda, pelo menos, dizendo de uma forma muito suave, a achar que a justiça é aquela estátua com uma venda cega, com a espada e com uma balança e que há, pelo menos, quem tenha a capacidade e a própria justiça de levantar essa venda, estar a olhar, muitas vezes, com o olho. O que passa para os olhos do grande público é um título, Corrupção na Madeira, que levou à distensão de um cargo público, neste caso o Presidente da Câmara do Funchal, o maior conselho da Madeira, Miguel Albuquerque, o líder do Governo Regional, também foi alvo de buscas e acabou por não sair. A pergunta que te faço é se fez bem o líder do Governo Regional da Madeira de ter tomado uma decisão muito diferente daquela que tomou António Costa, ainda que quando António Costa acabou por ser alvo de buscas, Miguel Albuquerque se tenha também apressado a pedir a admissão do Primeiro-Ministro. É uma avaliação política, eu como não acho que os políticos se colocaram a jeito de, dizendo assim, num português corrente, ao começarem a criar regras de exigência em relação a qualquer processo, em que, criando condições que sejam arguídos e passam a sair, que sejam suspeitos e passam a não poder fazer nada, como vão colocando isso, sem olharem por menor o que é que cada caso vale, a própria presunção de inocência, mas a própria convicção de inocência dos visados. Eu tenho muitas dúvidas sobre a ação dos políticos nesta ideia quase cética de que conseguem colocar-se e conseguem colocar-se regras que são tão exigentes que depois, num momento destes, nós só os apanhamos em contradições. Acho que é um bocadinho isto que vemos em relação a Miguel Albuquerque, porque se olharmos para aquela que foi a bitola usada em vários casos, e não só no do António Costa, e eu acho que aí, obviamente, temos que olhar para as condições políticas, para a figura que é, para o caso que é, para todo o envolvimento, para o famoso parágrafo, cada caso é um caso. E o drama, para mim, da classe política é tentar, de alguma forma, equalizar tudo em regras que os deixam numa enorme fragilidade em momentos como este. Quando o PSD, por um lado, ou o PAN, o PAN é o sustentáculo da atual maioria, vem exigir, por qualquer coisa, que nomeadamente membros deste governo que está agora a cessar funções, se demitam de qualquer forma só porque uma outra entidade, um outro poder sobre eles fez uma coisa que é considerá-los suspeitos, mas não julgá-los, não acabar o processo até ao ponto em que nós sabemos, pelo menos aos olhos da justiça e pelo menos testando e cumprindo ela todos os passos que é suspeito um processo judicial ter, que eles são não só suspeitos, não só erguidos, mas culpados. Quando chegamos ao culpado estamos num outro patamar. Quando andamos na ideia do erguido, que é uma figura jurídica que existe para que os próprios visados se possam defender, quando andamos no suspeito, e o próprio visado pode dizer eles podem suspeitar de mim, mas eu sei que tenho uma carreira irrepreensível e atesto pelo meu bom funcionamento, pela maneira como eu trabalhei, pela minha honestidade. Eu acho que quando varremos isto tudo e criamos classificações que tornam quase o exercício da função política impossível, à luz de indícios, à luz de suspeitas que poderão ou não vir a ser considerados, e em muitos casos, como nós sabemos, no passado acabaram por não ser considerados e acabaram por não redundar em nada, nós temos criado o clima tóxico em que vivemos neste momento. Nós temos que nos perguntar, e obviamente sabemos o crescimento de determinadas forças que quase só têm um lema na sua campanha. O Partido Chega só tem um lema, praticamente, da sua campanha. Esse lema é corrupção. Vamos olhar para o número de casos em que políticos foram considerados corruptos e julgados, se calhar não temos tantos assim. Vamos olhar para o número de casos em que alguns deles são arguídos em processos que têm, alguns deles não têm nada a ver com corrupção, mas com tráfico de influências. Vamos olhar, temos muitos mais. E está criado o ambiente propício para que determinadas forças, de uma maneira simplista, consigam subir e consigam fazer a sua agenda transmitindo para os portugueses uma ideia que, eu julgo, não corresponde à realidade. É evidente que nós temos problemas na classe política, é evidente que há cenários e situações que merecem o mais rigoroso análise por parte da justiça, mas eu não estou convencido que tenhamos uma classe que seja muito mais corrupta do que as outras todas. São homens, têm problemas em todas as atividades, existem problemas destes e nós temos lançado um anátoma sobre a classe política que é muito complicada e, como vemos, perante uma crise como esta, é muito difícil de gerir. Vai sempre ser preciso ter algum contorcionismo por parte daqueles dirigentes que andaram constantemente a exigir demissões para agora manterem. Miguel Albuquerque no poder, mesmo sabendo nós que ele está num nível até especial em termos de imunidade, ele tem uma dupla imunidade, necessita nomeadamente por ser membro do Conselho de Estado que Marcelo Rebelo Sousa de alguma forma liberte o liberte dessa garantia que tem, defesa, para poder ser constituído, para ser suspeito e para dizer entrar no processo judicial e por isso temos aqui casos que, volto a dizer, muitos deles são muito diferentes, temos alguma tendência de estupidificar e de simplificar e tratar tudo pela mesma vitola, mas são os próprios políticos que eu acho que numa atitude muito defensiva têm contribuído para criar este ambiente. Também o Ministério Público não ajuda em não explicar bem o que é que está a fazer nas investigações que faz, leva a que seja tudo corrido ao mesmo dominador comum, corrupção, não é? E depois há um partido que aparece logo a reagir, como referiste, o Chega, que vem logo na antecâmara destas eleições legislativas e mesmo já na dos Açores, que será já no dia 4 de fevereiro, aparecer como o garante da alternativa a um sistema, entre aspas, que está a pôr. Sim, eu acho isso obviamente perigoso, muito até por outros valores que o próprio partido Chega defende. Dito isto, a própria ação do Ministério Público na sua temporalidade tem sempre problemas. Estamos a falar de um caso que foi iniciado em março de 2017 e só agora, à beira das eleições, é que se tenta fazer buscas e tomar medidas mais concretas sobre o caso. No mínimo, temos que censurar a demora. Estamos a falar de um processo neste momento que está a decorrer no terreno de reunir mais provas. E achamos mesmo que factos que terão ocorrido deles há muitos anos, vamos conseguir encontrar o mesmo rasto, o que é que houve para que não houvesse antes uma atuação cuidada e uma atuação rápida em relação a este processo. Dito isto, é preciso também olhar para a madeira, não é? É sempre bastante divertido quando o PSD, quando dirigentes do PSD olham e agitam o medo de que Portugal se esteja a tornar, de alguma forma, num México por causa da famosa expressão de mexicanização da política portuguesa, porque o PS se mantém no poder há oito anos e poderá ou não vir a estar mais tempo. Ora, a madeira nunca conheceu outro poder e não há rotatividade, não há a democracia, é também a capacidade das pessoas irem mudando. Nós sabemos bem que existe condicionamento na madeira em relação aos órgãos de comunicação social. Sabemos bem que existe uma taxa de emprego no setor público gigantesca que consegue, obviamente, condicionar o que muitos decidem no momento e no escuro da cabine de voto. Existe uma clara ligação entre alguns destes grupos empresariais que estão a ser julgados ou que estão a ser observados, escrutinados neste momento, e alguns dos elementos, nomeadamente Pedro Calado, que trabalhou num deles. Ou seja, há aqui um bocadinho que, no mínimo, nos faz, que pode criar situações ilegais, de corrupção até, porventura, mas, no mínimo, sempre muito, muito de suspeitas e muito de mix, daqui de uma mistura entre o privado e os interesses públicos, que, obviamente, deveriam, se calhar, já estar a ser escrutinados há muito tempo e que eu admito que quer o aparelho de justiça na madeira, e não é, por acaso, que é preciso fazer voar não sei quantos inspectores de Portugal para, imagino eu, cobrir uma fuga de informação, apesar de também terem voado, mais ou menos, na mesma altura, jornalistas. Pronto, mas, dito isto e resumindo, evidentemente, muito poder durante muito tempo, como aquele que se verifica na madeira, é mais propenso a que atuem situações como estas ou que existam situações que possam levantar suspeitas, embora sobre este caso ainda sabemos razoavelmente pouco e, por isso, toda a prudência nos leva a não fazer julgamentos precipitados sobre aquilo que poderá acontecer e poderá acontecer até em algumas situações nas próximas horas e nos momentos que vamos avançando. A investigação, obviamente, leva sempre, quando acontece uma grande operação desta de buscas, com muitos sítios, 60 locais a ser buscados, 130 mandatos a serem executados, existe sempre, digamos aqui, alguma capacidade do próprio processo evoluir e nós daqui a umas horas ou daqui a uns dias sabemos mais algumas coisas que ajudarão a que o nosso julgamento sobre ele seja mais consistente. Obrigado, Davi. E hoje está também no ar um novo episódio do podcast sobre Carrius, com uma entrevista ao Secretário de Estado, o Adjunto e das Infraestruturas, e também ao Presidente e Vice-Presidente da Infraestruturas de Portugal. Pode ouvir já na sua plataforma habitual, rima e é verdade. Eu sou o Roberto Martins, tenho um bom dia e até amanhã. O público fica no ouvido. E aí E aí